Layout, navegabilidade e performance. Para começar, meu nome é Marcos Rocha, sou consultor de tráfego pago para e-commerce e gestor de tráfego há mais de sete anos. Também trabalhei como designer, trabalhei muito em agências aqui do Rio de Janeiro, na Mesclar Lab, na Art House Brasil e também na Lego Brand. Vamos lá? Para começar, se o site for ruim, a conversão não vem. Então, é meio óbvio, mas às vezes a gente esquece isso. É meio óbvio, mas a gente fica querendo trazer pessoas para o nosso site, achando que só jogar elas ali vai vender. E o layout de um e-commerce é a cara do site. Uma parte integrante e importante da sua identidade visual. Não tem como você... Ah, eu vou vender só jogando gente lá para dentro, minhas redes sociais são boas, eu jogo pessoas lá para dentro e vai dar tudo certo. Não é assim. Um bom layout precisa conversar com o usuário, passar confiabilidade, guiar ele dentro da jornada até a finalização da compra. Beleza? Resumindo, a importância está em ser vitrine e vendedor. Causar um impacto positivo de experiência no seu usuário e convencê-lo de que a loja é a melhor opção para ele. Ok? Logo de primeira eu vou dar uma dica de banners, né? Normalmente a gente ignora ou às vezes não trabalha os banners da forma que deve ser trabalhada, né? Eu falo sempre para a gente usar gatilhos mentais ali, né? Gatilhos de autoridade, utilizando talvez um influencer. Ou você mesmo, se você já vem trabalhando suas redes sociais, botando a sua cara. Ou então contratou uma pessoa para fazer isso, tipo um influencer. Eu lembro muito que tem pessoas que têm cara, né? A cara da Bombril é aquele cara carequinha de óculos. Pode até hoje em dia ter, das Casas de Bahia, ter aquele persona lá, o brand persona deles. Mas a cara das Casas de Bahia, para quem é antigo como eu, é o que é pagar quanto. É aquele cara do que é pagar quanto que a gente lembra das Casas de Bahia ali. Lembra desse cara, lembra que foi uma polêmica na época, enfim. Mas é gatilho mental de autoridade, gatilho mental de escassez, que também pode funcionar se você quiser trabalhar de uma forma exclusividade. Vamos dizer que você tenha um nicho de moda, um nicho de... Que você fabricou determinadas peças, um número determinado de peças, e após aquilo dali, acabou. Então você tem como trabalhar. A escassez de tipo assim, olha, são as últimas peças do estoque, e também a exclusividade, usando também a escassez, entendeu? Olha, são peças limitadas, só temos 200 peças para o Brasil todo, e você tem até... É um momento de acabar em o estoque para você comprar. A de reciprocidade, né? Você dá um brinde para a pessoa, caso a pessoa compre. Olha, na compra de tanto, 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 eu te dou tal coisa. Na compra de dois fogões, eu te dou um jogo de frigideira, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. E gatilho de urgência, né? É aquilo que, olha, patrão ficou maluco. 24 horas é hoje, 24 horas de loucura. Estamos hoje fazendo tudo, a loja inteira, por 10% de desconto. Ou determinada categoria, clicando aqui nesse banner, os produtos com 10% de desconto, 20% de desconto, enfim. Usando esse gatilho de urgência. E gatilho de novidade, né? É coleção nova, produtos novos, produtos que acabaram de chegar no seu estoque, enfim. Aqui eu dei como exemplo, né? O fogão de mesa e vidro Muller, cinco bocas. Então, aqui ela já bota uma característica principal do fogão. Os seus produtos, você tem que ver a característica principal dele para você botar no banner. Não precisa botar tudo. Fogão de mesa e vidro, o Muller, ele é cinco bocas. Ele é branco, ele tem os pés. Vamos dizer que eles têm os pés, que têm rodinha, que... Ah, o forno tem aquela luzinha. Você não precisa descrever tudo, mas aproveitar para utilizar essa parte e descrever, dar a principal descrição dele ali para a pessoa se interessar, né? E sempre, gente, sempre os banners precisam ter um CTA. Sempre tem um Confira, sempre tem um Compre Agora, Aproveite, alguma coisa, convidando ele para ele ir para determinado lugar. Convidando ele para ver o seu produto, convidando ele para ver a sua categoria, ou uma página que você selecionou, alguns produtos para deixar ali. Enfim, sempre use um CTA em todo o banner. E trabalhe bem as categorias. Por tipo de produto, momento de compra, por gênero, por cores. Veja quais os tipos de diferenciação que você pode utilizar para facilitar o cliente e ajudar no que ele quiser. Ajudar ele a achar o que ele quiser, né? Por quê? O que acontece? A gente pegou até um possível mentorado, a gente fez uma reunião com ele recentemente, e aí ele só vendia camisa básica. E aí eles só tinham camisa básica, mas de várias cores. Então, ele só tinha ali t-shirt. Não tinha nenhuma outra categoria. Era só a categoria t-shirt. E ali você via dentro o que dava para fazer. Então, tinha muita coisa que você podia explorar ali. Camisa básica e você bota... Camisa para ficar por baixo das roupas. Tem um nome específico para isso, mas eu esqueci. Mas roupas pretas, roupas brancas, roupas coloridas. Enfim, camisa para você utilizar no seu dia a dia. Então, você tem como descrever isso de várias formas. E as categorias... O Felipão até já falou muito a esse respeito. Quanto mais categoria você colocar, mais performa lá no Google. Entendeu? O SEO, o algoritmo do Google, ele vai buscar no seu site relevância através das categorias. Então, quanto mais categoria você tiver, mais quando a pessoa pesquisar lá de forma orgânica vai aparecer o seu site. óbvio que tenham coisas a ver. Você não vai sair inventando categoria que não tenha nada a ver com o seu produto. Deixando bem claro aqui. Então, destrinche bastante categoria dos seus produtos. Veja se pode fazer mais categorias. Normalmente, assim, quando a gente trabalha, a pessoa chega com um determinado número de produtos. O Felipão indica, assim, a gente faz os ajustes das categorias, a pessoa sai de 10, 15 categorias e vai para quase 200. Porque tem muita coisa que a gente pode trabalhar. E, com isso, o site pega muita relevância. O algoritmo do Google começa a achar o site da pessoa mais fácil. E assim por diante. Beleza? Vamos lá? Para começar, a gente vai falar de teoria das cores. Quatro dicas de como utilizar e como usar a teoria das cores em seu site. Ver qual tipo de intenção que você quer que a pessoa tenha quando olhe o seu logotipo, a sua marca. Então, você vai ter ali cores mais vibrantes, mais amigável, otimista, que tem uma sensação de criatividade, confiável, coisa pacífica e de um equilíbrio, de coisa neutra. Enfim, você tem que ver qual sensação você quer criar para poder, a partir desse princípio, qual sensação você quer criar quando você vai definir a sua marca para criar o seu site. Enfim, para criar a sua marca. Beleza? Parta da intenção do projeto. Antes de tudo, tenha em mente qual o objetivo do trabalho. Entenda quais são as sensações que você quer provocar. E dê atenção ao contraste. Além de pensar na harmonia entre as cores que você tem, você também deve ficar atento ao contraste. E ele é que vai ajudar as pessoas a encontrar as informações mais importantes no seu site. Na hora de criá-la, você pode até utilizar tons mais pastéis. Mas o contraste, ele precisa ser claro. Não pode ser uma coisa que a pessoa tenha dificuldade de enxergar uma determinada informação. Entendeu? Pessoas se irritam quando não conseguem achar informações. É até um motivo de compra aqui, que o Felipe sempre fala, é a questão do tipo, ele já comprou em um determinado site, porque no outro não tinha determinada informação. Então, às vezes, a informação estava escondida lá, com o contraste ruim que a pessoa colocou no banner, ou no mini banner ali, ou no próprio produto mesmo, nas segundas e terceiras imagens ali. E aí, ele decidiu comprar em um concorrente, porque aparecia melhor. Beleza? Busque a harmonia certa. Tente variar suas paletas de cores sem deixar a harmonia de lado. No caso de projetos ligados a meio ambiente, por exemplo, a combinação entre cores análogas funciona muito bem. Afinal, simula a harmonia encontrada na natureza. A gente vai falar mais de cores análogas em breve, nos próximos slides. E pense no período de interação. O tempo de interação com a pessoa também influencia a escolha das cores. Em razão disso, tem layouts grandes também. Talvez seja preciso evitar o uso de tons complementares, ou reduzir a presença das cores vibrantes. No meu caso, sim, eu até tenho que tomar cuidado antes de cada apresentação, porque todo o meu computador, e também eu uso um navegador, que eu transformo tudo em tema escuro. Então, assim, por quê? Eu trabalho muito tempo de cara para a tela, então, temas de cores muito vibrantes, assim, começam a incomodar a minha vista. Então, hoje em dia, com o ser humano cada vez mais passando horas e horas e horas e horas e horas no celular, no desktop, a gente tem que se preocupar com esse nível de exposição. Então, tentar deixar ao máximo o seu layout, as cores do seu site, agradáveis para a pessoa passar um tempo ali. Vou dar um exemplo. Chega 11 horas da noite, assim, que eu estou deitado na minha cama, e a minha esposa pede para eu tirar o brilho. Tira o brilho, por favor. Por quê? Porque, normalmente, a maioria dos sites são sites brancos, são sites bem claros. Mesmo eu tentando trazer o tema escuro, às vezes, não funciona no navegador. Ele força, mas não funciona. E aí aparece aquele tema estourando na minha cara, aquele tema branco, assim, e é bem complicado de ficar vendo ali. Às vezes, você vai ter que mudar de site. Às vezes, eu estava vendo até um produto, mas eu tive que mudar de site porque estava incomodando a minha esposa que estava do meu lado. Entende? Então, qualquer tipo de coisa que você puder pegar, assim, poxa, não, vou botar uma cor menos vibrante, assim, vou pegar um cinza clarinho para não ficar um branco estourado, de fundo, enfim. Tentar ver da forma que você vai utilizar esse tipo de harmonia por causa desse período de interação. Beleza? Aqui, o círculo cromático, harmonia complementar, harmonia análoga e harmonia monocromática. Harmonia complementar são aquelas aqui de cima, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui rapidinho. Harmonia complementar, né? São essas daqui, ó, que a gente vê um contraste muito grande. É sempre... É um contraste absurdo aqui. Aqui tem alguns exemplos de contraste. Então, é muito simples. A harmonia complementar é muito fácil de se trabalhar porque elas se... Elas são opostas. Então, é muito simples de se trabalhar. Normalmente, elas têm um efeito muito tranquilo. Já a harmonia análoga, ela trabalha um pouco mais na variação daquelas cores, entendeu? Aqui, a gente vê aqui um abóbora já puxando para o magenta. Aqui, a mesma coisa. Um azul aqui, indo mais para o magenta também, indo ali para o roxo. E aqui, vindo do amarelo, um amarelo esverdeado, assim, vindo para o verde. E harmonia monocromática, né? Que são as cores mais vibrantes vindo para as cores mais opacas, dando aquela diferenciada nos níveis de cores. Esses são os tipos de harmonia que a gente deve procurar. Mas vou dar um exemplo. Aqui, essa daqui, funciona muito bem com essa daqui. Já essas duas aqui, talvez não funcionem bem. Entende? Então, você tem que ter essa noção. Às vezes, procurar fazer uma harmonia monocromática e deixar bem distante, assim, o azul escuro com o azul mais claro, para não ocorrer aquilo que eu falei da pessoa se irritar com o seu site, com alguma informação, porque não está tendo contraste suficiente. Beleza? Aqui são as cores primárias, né? O vermelho, amarelo e azul. São as cores primárias que vão variar em todas as outras cores. E aqui, cores secundárias. Exemplo, vermelho mais amarelo vai dar o laranja. O azul mais o vermelho vai dar o violeta. O amarelo mais o azul vai dar o verde. E aqui são as cores primárias mais cores secundárias que são iguais às cores terciárias. Então, assim, a gente pega o magenta com violeta, vai dar o magenta rocheado. Magenta com laranja, o magenta alaranjado. Amarelo com verde, amarelo esverdeado. Enfim, é sempre uma cor primária misturada com uma cor secundária. Beleza? Aqui também no site a gente tem que ter cuidado com as fontes. Gente, eu já peguei site que a pessoa escolhia mais de cinco fontes para estar no site. Um monte de fontes, uma mistureba. Aquela coisa, tipo, solta que você tem que ter cuidado. Realmente não teve esse cuidado. Então, eu vou passar aqui nove dicas de como utilizar fontes no seu e-commerce. Vamos lá. O tamanho da fonte. O tamanho da fonte, dependendo da fonte. Depende da fonte e é baseado no design básico do site. Note que o usuário sempre tem a possibilidade de alterar o tamanho da fonte se o seu navegador ou smartphone tiver essa opção. Tente pegar tamanhos relativos relativos de fonte, ou seja, em porcentagem ou pequeno, médio, normal e grande. Justamente a pessoa, às vezes, tem algum problema de visão, ela vai aumentar a fonte mesmo. O celular da minha mãe também, eu fui lá e aumentei a fonte porque ela já estava forçando a vista para fazer a leitura. A largura da linha. A largura da linha vai influenciar na sua legibilidade. Então, deixar uma largura razoável é o ideal. Normalmente, as configurações padrões já respeitam a largura ideal. Mas fique atento com essa largura. Fique em outros dispositivos. A largura da linha, na realidade, é aquilo que, às vezes, eu não sei vocês, mas, reparou que, às vezes, um Reels ou um Istores, ele fica cortadinho, assim, a pontinha, as bordas, elas ficam cortadas quando você lê? Tipo assim, fica um S meio para lá? Então, é porque varia de dispositivo para dispositivo. E na hora que a pessoa criou o Istores ou o Reels, ela não se atentou para a margem de segurança que tem que ter cada Reels, cada Istores. Então, ela colou muito na margem e, quando variou entre os dispositivos, acabou cortando a fonte. Normalmente, nas questões de site, não tem isso, porque a gente utiliza muito a própria fonte dali do site. Então, ela se adapta. Mas, às vezes, você... Ah, não, eu quero fazer logo um mini banner aqui e vou deixar a fonte dentro da imagem, eu não vou fazer por fora. E aí, você coloca ali ela grudada no canto e quando ela abre em outro dispositivo fica cortando. Beleza? E aí, próximo, espaçamento entre as linhas. Para uma ótima legibilidade, o chamado espaço entre as linhas, ou seja, a distância entre as linhas individuais do texto, incluindo a altura de um parágrafo, é muito importante. Então, esse espaço entre as linhas, se você gruda muito, fica complicado da pessoa ler. Entendeu? Ainda mais se a largura do barril, você não atentar para isso também. Largura do barril é o espaço que você dá entre as letras. Uma letra pode funcionar bem, bastante espaçada? Pode. Talvez, se ela for toda em caixa alta, alguma coisa que você queira chamar a atenção. Mas, normalmente, quando você afasta muito o barril ou aperta muito o barril, ela não funciona direito e acaba dando uma legibilidade ruim. E, normalmente, tem algumas pessoas que ainda usam fontes manuscritas, alguns sites fornecem alguns tipos de fontes manuscritas, que aí a perninha da fonte liga numa outra. Então, quando você afasta a largura do barril, perde aquele sentido. E aí, eu já vi, gente. Não é brincadeira. Eu já vi. Pessoa que afasta a largura do barril ali nas configurações e aí fica uma letra manuscrita solta. Entendeu? Então, perde o sentido da própria fonte. Beleza? A outra coisa que a gente já falou aqui, mas reforçando, é o contraste. O contraste tanto entre as fontes, entre os banners e as informações, precisa ser respeitado. Sem contraste, a pessoa não vai ler, não vai conseguir entender as informações do seu site. Beleza? estrutura. Isso significa, por exemplo, as tags de cabeçalho, H1, H2, H3. As marcas de parágrafo, as marcas de lista, o uso inteligente de destaque por meio de negrito, itálico e cor e muito mais. Isso tem efeito direto na elegibilidade e também no ranking do Google. Então, sempre procure montar seus textos seguindo essas regras. É exatamente isso. Às vezes, você tem uma informação importante ali que você tem que jogar certinho. Não é só você chegar e aumentar a fonte. Não, o site, ele te sugere esse tipo de configuração, H1, H2, H3. Aí você seleciona uma ali e coloca a informação relevante. Por quê? O Google, o algoritmo do Google, ele vai pesquisar no site e ele atrela a informação importante ao que você colocou ali no H1, no H2, no H3. Entendeu? E aí ele busca aquela informação ali e aquilo te ajuda a ranquear lá no Google. Então, preste atenção nisso. Não é só aumentar a fonte. Beleza? Um máximo de dois tipos de letra é o que a gente sugere. Dá para trabalhar mais? Dá, mas você tem que ter muito cuidado. O máximo, assim, como regra, a gente trabalha dois tipos de letra, ok? Uma para os títulos e outra para as descrições. Simples. E a gente já pegou o mentorando aqui que chegou e tinha um tipo de letra nos banners, outro tipo de letra na descrição de alguns produtos e em outros produtos ele tinha outro tipo de letra. Em outros produtos ele tinha letra manuscrita. Aí a gente, cara, tem que ajustar isso daqui. A gente pegou e olha, vamos ajustar, botar só duas fontes. Tem essa daqui, essa daqui, acho que combina melhor com o seu nicho. E aí a gente trouxe ele para uma visão mais polida do site dele. Capitais. Não utilize letra maiúscula nos cabeçalhos e no menu. Eles são muito difíceis de ler. Exatamente. Tem alguns tipos de letra que você não consegue ler. Você bota ele em letra maiúscula e fica horrível, fica difícil, fica complicado. Então, sempre tente usar a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas no início de cada título. E o restante de letra maiúscula ou minúscula e de acordo com o português. É normal, né, gente? E fontes padrão. Em caso de dúvida e como alternativa, você deve escolher fontes do sistema comprovadas, tipo Arial, Verdana, Georgia, são as fontes de sistema muito legíveis que tem quase todos e tem quase todos os dispositivos de saída. A Monserrat também, eu gosto muito. A Monserrat também é boa. Beleza? Deixa eu passar aqui. E aí, vamos falar um pouco de logotipo. O Fê falou, né, a respeito do Canva lá, que é mais complicado de você fazê-la no Canva, que depois eles ficam com os direitos do seu logotipo. Então, o que eu sugiro é sempre você fazer nas ferramentas corretas. A gente vai falar um pouco das ferramentas aqui. Mas, a princípio, vamos começar com as 10 dicas de criação de logotipo. seja simples. Primeiramente, devemos entender o que o logo deve ser simples. O logotipo é uma representação gráfica da sua empresa e isso deve ser sintetizado de forma que ele seja facilmente identificado. Algumas coisas, assim, possibilitam. Eu já peguei um cliente que ele tinha acabado de refazer a identidade visual dele. Eu cheguei para trabalhar lá com ele. E aí, a gente foi num evento, um evento de São Paulo, um evento presencial, mesmo, daqueles de stand. E aí, ele estava em parceria com um stand, com um mega stand. Era um evento de hotéis e tal, e ele estava lá em parceria com esse stand maior. E com essa marca maior que cedeu uma parte do stand para ele. E aí, a gente fez tudo, mas na lista ali de parceiros dessa marca maior, o logo dele sumia em relação aos outros. Por quê? Porque ele não pensou numa questão de tipo, ele usou uma fonte muito fina. Muito fina. Então, quando você diminuía e em relação ao peso de outros logotipos do seu lado, aquele logotipo sumia. Sumia. Então, ninguém percebia o logotipo dele ali. Aí, eu já identifiquei um erro, sinalizei, falei com a pessoa. Mas, como eu tinha acabado de mudar, até a dona ficou chateada, falou tipo, caramba, eu não sabia que ia ficar assim. nossa, achei tão bonitinho. É verdade, às vezes a gente acha bonitinho. Eu já vi outro também. Gente, se vocês fizeram isso, me perdoem, mas assim, o dono da empresa vai decidir um logotipo. Aí, você vem, defende, explica por que o logotipo tem que ser daquele tamanho. E aí, no dia seguinte, ele chega assim, ah, mas, poxa, minha esposa e minha filha não gostaram. entendeu? Então, tipo, não tem muito que, tem que decidir pelo tipo de nicho e pelo tipo de, de, de aplicabilidade, da coisa que, do que que vai trazer essa marca de retorno. Então, assim, normalmente, quando as pessoas pedem opinião a respeito de logotipo, então, fica muito mais complicado com muita gente decidindo, entendeu? Então, sejam simples, sejam, entendam qual tipo de sensação você quer passar com o seu logotipo também. Realize uma pesquisa completa a respeito do seu nicho. Falar também que nada se cria, tá? Que no pesquisa e seus concorrentes nada se cria, tudo se copia. Não sei se vocês sabem, mas o logo, o logotipo da Oi, que é mega, é mega premiado, tem até o, o, o material, o manual da marca disponível na internet, mas o logotipo da Oi. Eu lembro na época que eu trabalhava numa agência e aí o cara tinha viajado para a Austrália, o logotipo da Oi é totalmente copiado de uma empresa de telefonia na Austrália. A pessoa pesquisou, viu um logotipo e aí jogou. Ninguém sabe disso, só quem trabalha no setor. Então, assim, pesquise seus concorrentes, vai que você pode tirar alguma ideia interessante. e ele chegou aqui e apresentou, apresentaram a marca da Oi, nossa, inovador, muito lindo, vários balõezinhos, a marca da Oi simples, ótima de se trabalhar. Então, é isso, às vezes você vai poder pegar algum tipo de ideia, pegar algum tipo de referência para poder construir o seu logotipo. E por último, e por último não, o quarto, conheça a sua persona, conheça a sua persona. se você, igual o Felipão falou ontem, se você tem, falou da Harley Davidson, se você quer passar uma impressão de liberdade, de rebeldia, você não vai fazer um logotipo com uma florzinha, com algo mais delicado, você vai fazer alguma coisa robusta, um escudo, uma coisa, tipo, bruta, entendeu? Então, tenha a noção de qual é o persona da sua empresa. se a pessoa da sua empresa é, ah, eu quero trazer a persona da minha empresa são pessoas radicais, mas não necessariamente pessoa bruta, assim, de rebeldia, mas pessoa radical, que não se importa com algumas coisas. Então, você trazer determinados elementos pode estragar essa representação do seu logotipo, da sua marca, entendeu? Então, tomem bastante cuidado com isso, ok? Vamos lá? Aqui, saiba quais são as tendências do momento, mas cuidado, vou trazer uma, não sei se vocês lembram, em 2009, assim, 2008, 2009, 2010, era uma parada de bigodinho para cá, bigodinho para lá, eu lembro que teve uma marca que fez também, o logotipo dele baseado nessa tendência de negócio de bigodinho, eu lembro que tinha, pintavam um bigode aqui, faziam assim e tal, foi uma moda na época, foi uma tendência de mercado, só que, se você se basear na tendência de mercado totalmente para criar a sua marca e não entender algumas coisas, no futuro, ela vai sair de uso, ela vai ficar brega, ela vai parecer que é uma marca que você vai ter que fazer uma atualização em toda a sua marca, então, a pessoa que já ligou uma coisa a você, você vai ter que fazer um rebrand, mudar tudo para tentar resgatar isso e as pessoas te enxergarem de uma outra forma. Pense no conceito, aqui a gente vê também o Citibank, Citibank Group, que é a questão do guarda-chuva, de eles trazerem um tipo de proteção, deles poderem garantir que você não vai passar, você não vai respingar nada em você, eles estão te protegendo, eles estão protegendo o seu dinheiro, o seu patrimônio, então, pense no conceito da sua empresa, às vezes, olha a evolução aqui, o Citibank, ele usa o guarda-chuvinha, mas o banco, o Citibank, ele já está só, botou o T ali e o formato ali em cima de proteção, o logotipo da Amazon também, muito interessante, ele vai de A a Z ali, o sorrisinho, então, é algo que eles fizeram propositalmente para trazer, algo que eles pensaram bastante antes, pensaram no conceito, eu amo Nova York também, cara, onde você for, esse eu amo Nova York, você lembra, você sabe, até São Paulo também fez algo parecido, eu amo São Paulo, eu amo SP, enfim, e aproveite para fazer esboço, escreva bastante na hora que for conversar com a pessoa por fazer o seu logotipo, beleza? A escolha do logotipo, você tem que ver os tipos de fontes que você vai utilizar, com serifa e sem serifa, e também aquelas fontes manuscritas, fontes que juntam, que tem a perninha, que liga uma na outra, beleza? Teste também as aplicações, é o que eu falei, quando a pessoa fez um logotipo muito fino, quando ela botou numa aplicação onde diminuía muito o logotipo dela, mesmo com uma, a gente fala em torno de dois centímetros, no máximo, que dá para diminuir, um centímetro e meio entre dois centímetros, que dá para diminuir um logotipo, para você não perder totalmente a imagem ali, não ficar ilegível, veja se tem como, mesmo imprime em tamanho de um e meio, para você ver se vai ficar legível ainda, se não for ficar legível, você já pensa, pô, ou eu engrosso a minha letra, ou o meu símbolo está apagado também, ou eu dou um jeito de botar de alguma forma que o símbolo apareça mais, entendeu? Vou dar um exemplo, se esse logo aqui da NBC, só o símbolo, a gente diminuir para um, um e meio ali, dois centímetros no máximo, essas listras aqui vão sumir, essas listras entre o negócio vão sumir, então vai ficar só o arco-íris ali, aí vamos imaginar uma aplicação disso igual a gente aplica, igual a gente aplica em tampa de, em tampa de bueiro, que é só, é, é, alto relevo ali, talvez não apareça alto relevo, entendeu? Então vai ficar só um monte de curva aqui e o passarinho no meio, entendeu? Então fiquem de olho nisso, fiquem de olho no logotipo de vocês, de como aplicar o símbolo, essas coisas você tem que ter cuidado, porque no futuro você pode se arrepender e vai ter que fazer um rebranding na marca inteira, um trabalho, é um valor que você gasta. e aí por último são os aplicativos de criação. Você não vai criar, eu sugiro que você não crie no Canva, você não crie em outra plataforma, no Paint, né, ou outra plataforma, crie sempre seus logotipos no Illustrator ou no Corel para não dar problema, tá bom? Não dar problema para você, você vai pegar ele em formato de vetor, vai pegar ele certinho, você vai ter essa marca para sempre, beleza? Voltando para o site agora, vamos falar de Mobile First. Você deve utilizar esta técnica na hora de construir o seu site, vamos ver se sim ou se não. Essa tendência diz que é preciso começar a criar o site pelo mobile e depois pensar nas telas tradicionais. O IBGE apurou que 80,4% das casas com acesso à internet usam smartphone para navegar. O smartphone passou a ser a principal ferramenta do ser humano e muito em breve as pessoas já estão falando em tipos de dispositivos que se adaptem ao próprio pulso do ser humano, que não tenha como roubar ou arrancar, que tenha como você fazer algo na palma da sua mão, que não seja mais algo que você tem que carregar no bolso. então já pensem, acho que isso está bem mais para frente, mas pensem para onde a gente está indo. Então se está indo para aí, a gente tem que pensar em mobile first em primeiro lugar. Beleza? os tipos de acesso, acesso via desktop, acesso via mobile, o texto e a imagem. Fazendo um site mobile first, entendendo o usuário, a prática do mobile first leva o desenvolvedor a pensar em quais elementos são prioridade na exibição para o usuário e quais podem ser descartados. a tendência é que a cultura crie sites mais limpos, bonitos e visualmente funcionais. Banners mais enxutos ou informações mais relevantes logo abaixo do usuário que precisa enxergar sem precisar rolar. Então assim, normalmente a pessoa já está criando no site o banner, ele não pode ocupar 100%, não pode ser do tamanho de um íster que ocupa a tela toda. entendeu? Ele tem que ser num formato mais quadrado ali e ali embaixo já aparecer algum tipo de outra informação, tipo categorias em destaque, algo relevante, não só o banner, mas outra coisa que a pessoa possa clicar também. E aí, os tipos de locais onde a pessoa vai, os tipos de locais de momentos que a pessoa vai clicar no seu site para ver o seu site. No desktop é um lugar fixo, né? Provavelmente numa banda larga. Acesso via mobile em movimento, em pé, com somente uma das mãos, em uma área onde seu sinal de internet é fraco. No caso do sinal de internet mobile com sinal fraco, uma saída é buscar plataformas que possibilitam o carregamento progressivo que permite que o dispositivo carregue os blocos iniciais de conteúdo que são indispensáveis e vá gradativamente carregando o restante do site. Então, assim, tem plataformas já que disponibilizam isso, que ele não carrega 100% do site para a pessoa começar a rolar a página. Porque, senão, imagina, a pessoa até carregar o site inteiro, o site inteiro da pessoa da empresa são 16 mega ao todo. E aí, a pessoa vai ter que ficar carregando 16 mega se ela estiver numa área que não está pegando 4G direito. Vai demorar, ela pode perder uma venda. Beleza? Então, ela carrega primeiro ali a página inicial, nem toda a página inicial, espera a pessoa rolar, a pessoa rolou, ela já puxa as outras páginas. Então, tem algumas plataformas que já disponibilizam isso. O texto reduzido e otimizado para ser mais direto, curto e pontual e as imagens otimizadas que a gente formata do jeito necessário. Banners no máximo até 300 cabites e imagens do produto no máximo até 70 cabites. A gente sugere que fique no máximo até 70 cabites, porque são, imagine você aí tendo a gente pegou até uma livraria, a gente trocou ideia com uma livraria, um possível mentorado e o cara tinha mais de 20 mil SKUs. Imagina, 20 mil SKUs a 70 cabites, que é o mínimo. Olha o tamanho do site, olha o peso desse site. Então, você tem que pensar realmente na questão do mobile para fazer as suas vendas. quais erros evitar durante a escolha da implementação? Não pensar no mobile, se você não pensa no mobile, você ignora tudo que falamos acima, sem planejamento, sem identificar o momento da compra do seu usuário. Por incrível que pareça, muita gente na hora de definir o site, ela pensa só no desktop e ela não pensa nem no banner. no banner, o banner do desktop está no mobile e o usuário que lute para ler, não tem como ler, fica muito pequeno. Então, tem que pensar nisso diante desse dado que a gente viu de 80% dos brasileiros utilizarem o celular para poder fazer compra, para poder utilizar no dia a dia. Não entender a importância das informações, organizar o seu site com foco e expor as principais informações já no primeiro carregamento. Informações claras e relevantes, promoções, descontos, frete grátis em destaque. Sempre que tiver algum tipo de quebra de objeção ou algum tipo de gatilho mental, tem que estar em destaque no mobile. Exemplo, se você vai dar algum tipo de desconto para a pessoa que cadastrar o e-mail na sua loja, então quando abrir o pop-up você tem que deixar claro que a porcentagem do desconto, tanto a porcentagem quanto a palavra desconto, se tem uma categoria com desconto você vai botar no banner, tem que deixar claro ali grande, destacado essa parte, tá? Não criar obstáculos, aqui é o contrário, quais erros de evitar, criar obstáculos para compra. Eu vou falar um pouco da Amazon, não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, todos os sites eram assim, você clicava no produto, quando você botava em adicionar ao carrinho, ele imediatamente abria na página que você tinha que se cadastrar, que você tinha que colocar o seu e-mail, colocar os seus dados, e às vezes, até como o Filipão falou, o Filipe Arcilo falou, às vezes era uma página para o seu nome, uma página para o seu endereço, uma página para o tipo de entrega que você quer, nossa, você passava por 17 páginas para fazer uma compra, então o que que a Amazon pensou? Eles mudaram isso, eles deixaram você adicionar o carrinho e não precisava mais você cadastrar imediatamente, então você adicionava um, dois, três, quatro, cinco, seis, vinte produtos no seu carrinho, aí quando você olhava lá na, olhava no carrinho, você pensava assim, pô, já selecionei tudo, do tamanho que eu quero, da cor que eu quero, do jeito que eu quero, pô, agora eu vou abandonar o carrinho depois de fazer isso tudo, demora pra caramba para selecionar as coisas, a pessoa ia lá e comprava, só nessa brincadeira, no primeiro mês que eles fizeram isso, eles já faturaram trezentos milhões de dólares a mais, faz a ideia, trezentos milhões de dólares a mais, então é algo muito relevante, pense sempre em check-out transparente, converse com a sua plataforma, quando for decidir a plataforma, veja, procure concorrente que tem um passo a passo lá de como chegar para fazer a compra, veja os temas que ela tem disponível, veja como é o check-out do tema que você achou bonito, então teste bastante, teste tudo, entendeu? Antes de fazer a sua compra. E a última coisa é não contar com ajuda, tentar abraçar o mundo, centralizar as decisões, se tiver a oportunidade de trazer um especialista para o time, traga, quanto mais pessoas capacitadas e envolvidas, é melhor. E aqui eu vou trazer algumas ferramentas para você utilizar na hora de desenvolver o seu layout ou navegabilidade e testar a performance, né? Tem sites de otimização de imagem, você pode jogar aqui todos esses nomes aqui, eu peguei bastante porque todos têm um limite, tipo, o time PNG ele deixa você converter 10 imagens, aí você pega as imagens em alta, às vezes da foto que o seu fotógrafo deu ou que você fez, você joga lá e ele bota a imagem levinha, menos de 70 cabais para você utilizar no seu site. E aí você pode ir indo um por um aqui ou vai num só e paga o que eles pedem lá para você utilizar para mais imagens e aí faz tudo certinho. mas aqui tem uma lista aqui para você utilizar de vários sites de otimização de imagem, beleza? Ferramentas de performance, tem também o GTmetrix, você pode escrever assim exatamente, GTmetrix no Google e vai ficar tranquilo, você vai abrir lá, vai jogar o seu site e ele vai te dar tudo que você precisa alterar. Olha aqui, a gente vê quanto tempo ele demora, ó, abriu aqui em um segundo o primeiro conteúdo, o tempo de interação era um segundo e meio, então a pessoa demorava um segundo e meio para poder interagir. Isso é bom, isso é ótimo na realidade, é o máximo que é permitido, o ideal é você ficar dentro antes de um segundo e meio, beleza? Então, deem uma olhada no site de vocês, joga aqui na plataforma se você já tem site, se não, na hora que você for monitorar aí a criação do seu site, vai jogando na plataforma para você saber o que deve ser feito, como está o seu site, beleza? Aqui também tem a Think with Google que ele te dá vários tipos de ferramentas e recursos, você tem como fazer uma forma de crescimento, testar o site, ver o Google Trends, é só se cadastrar lá no thinkwithgoogle.com, você vai cadastrar lá com o seu e-mail e aí você vai jogar o site e criar certinho, testar e criar a lista de trends que você quer acompanhar, tudo certinho, ele dá várias plataformas, ele dá vários recursos para você ficar monitorando o seu site, ver como ele está de performance, beleza? Também uma ferramenta do Google é o PageSpeed Insights, o que ele faz? Ele te dá uma nota a respeito do seu site, ele dá nota ali, primeira pintura com conteúdo, demorou 2,8 segundos, hora de interagir, 10 segundos para interagir, opa, tem alguma coisa errada, ele já te dá algumas coisas que você tem que utilizar, que você tem que mudar, índice de velocidade, tempo total de bloqueio, maior pintura do conteúdo, demorou 6,3 para liberar, mas lá embaixo quando você clica nas coisas ele vai falando veja o seu servidor se não é um problema de servidor e aí ele te sugere algumas alternativas para você estar recorrendo a pessoa certa para ajustar o seu site, exemplo, se está com algum problema de imagem grande, ele vai sinalizar ali, as imagens estão muito grandes, então você vai ter que falar com o designer, vai ter que pedir para ele diminuir o tamanho das imagens e vai ter que jogar também elas atualizadas no site, beleza, se está com problema de servidor, você vai ter que entrar em contato com a plataforma ou mudar de plano na plataforma para ver se o seu site performa melhor, aí você abre o chamado, pergunta para eles, olha, se eu mudar de plataforma ou se eu mudar de plano, for para um plano maior, o tempo vai cair, quanto você me promete de tempo, no máximo, nesse próximo servidor, beleza? aqui como eu estava dizendo, aqui ele dá o tempo de resposta do servidor, e aí ele fala quanto tem, e aí outra coisa de servidor, ele fala a questão do JavaScript, aqui, disponibilize imagens em formato de última geração, estava demorando 1.2 segundos e mais, ele pontua tudo certinho, e outra ferramenta de performance é a Hotjar, ela é uma ferramenta que tem um nível grátis, que você pode utilizar, até determinado número de visitas, e ali, você tem como definir e ver, assim, o mapa de calor da sua loja, do seu site, então, tipo assim, você pode fazer um teste, ah, eu vou criar, ao invés de botar os destaques ali embaixo, as categorias em destaque, eu vou botar só produtos em destaque, vou tirar os mini-banners ali que estão com as categorias, que estão mais vendo, vou deixar os produtos curvar ali diretamente, beleza, vamos testar para ver como é que vai ficar, aí você percebe que o site foi melhor no mapa de calor, as pessoas clicaram mais, você viu que resultou em mais procura, mais interação, e aí você vai tomando decisões em cima de dados que o Hotjar vai gerar para você, beleza, aí tem como você até, tem até um determinado número de vídeos que você pode gravar da pessoa dentro do seu site, aí você vê até por onde ela foi, quais páginas ela entrou, como foi o comportamento dela no seu site, entendeu, tem como fazer isso, essa plataforma, beleza, se eu não me engano são até mil visualizações de grátis, depois você tem que pagar, a partir da milésima visualização, milésima primeira você tem que pagar, beleza, é isso pessoal, boa Marcão, muito bom, cara, eu sempre gosto desse último mapa de calor aí, acho bem legal, né, saber onde você vai fazer, e a pegada de imagens e tal, cara, você colocar ali, realmente entender o quanto aquilo impacta no carregamento, impacta no cliente sair para outro site, cara, a gente tem que saber trabalhar isso, aí a gente fala, né, Marcão, e o e-commerce tem que ter ali a questão de você se organizar, o personalismo para você poder montar acesso, não, você não vende, cara, você não vende. Isso é muito importante, é uma coisa que a gente nem se preocupa, às vezes você trocando de lugar alguma sessão do seu site ali, jogando o mini banner para baixo, jogando uma categoria para cima, alguma coisa que você fizer ali já muda totalmente o tempo de interação e acaba impactando em vendas, então, toda ajuda para trazer dados, para você tomar decisão é importante. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma